Meu nome é Denise Marque, eu sou produtora, roteirista e diretora e faço assistência de direção de vez em quando. E eu trabalho com o Pedro e com a Dani há um tempo já. Por causa desse tempo que a gente já tem trabalhando, eles me chamaram para compor a equipe do Jogos de Inventar. Eu sou assistente de direção, diretor assistente, controle de produção, tudo meio junto. Faço uma ponte entre a direção e os animadores e mando para os animadores quais planos eles precisam fazer e a gente vê quem está fazendo o que e vai meio que controlando isso. A função de uma assistente de direção seria ver prazos e estabelecer a ponte entre a produção, que nesse caso são os animadores, e a direção. Enquanto diretor assistente eu analiso, às vezes, layouts e dou uma olhada em animatics e converso com o Pedro, que é o diretor geral, sobre planos e qual a melhor forma de fazer certos planos, solucionar certos problemas, como seria o jeito mais fácil de animar e artisticamente interessante também, pra gente chegar no consenso de como fazer isso. E com controle de produção, eu acabo mantendo toda a comunicação com os animadores em termos de o que eles estão fazendo e qual é o próximo passo, não só os animadores, mas também o pessoal da arte e de layout, que são as principais funções que estão trabalhando todo dia. O processo foi, como toda animação, é um processo longo e cheio de percalços, principalmente pelo fato de que é a primeira série de animação da Bactéria, da produtora, e eu nunca tinha trabalhado numa série de animação, eu produzi um curta-metragem de animação que estreou em 2016, mas era um curta de nove minutos, em que o diretor era animador e usava um programa específico, quando eu cheguei nos jogos ia se usar um outro programa, então eu acho que o principal foi a gente meio que entender como seria esse processo, e isso acabou sendo a parte mais longa, né, esse início foi mais demorado, mais lento, pra gente compreender como é que estava funcionando a coisa e realmente deslanchou mesmo mais no final, assim. Como acabou que a gente foi descobrindo um pouco exatamente qual era a melhor forma de eu, na minha função, ajudar o projeto, a gente foi vendo diferentes coisas que precisavam ser feitas, e a gente foi descobrindo isso durante, assim. Então, isso que eu digo que foi não linear, não era uma coisa que eu chegava e aí, eu tenho que fazer isso, isso e isso, não, é tipo, eu tenho que fazer isso, mas daqui a pouco se eu fizesse isso, talvez fosse melhor, e a gente foi entendendo. E pra mim foi um baita de um aprendizado, assim, porque hoje em dia eu sei que se a gente for produzir uma segunda temporada, eu sei quais são as funções que a gente precisa, e o que a gente não deveria acumular em uma única pessoa, e que seria bom ter outros profissionais pra fazer certas funções. Então, acho que pra mim o principal foi o quanto eu aprendi nesse processo, assim, e eu aprendi exercendo essa função e descobrindo quais eram as funções dentro dessa série. E isso faz parte do processo, assim, eu acho que é um processo que fluiu bem, e que no momento em que tu começa a ver os primeiros episódios finalizados, prontos pra ir pro som, com as músicas novas, tu vê que a coisa realmente funcionou, sabe? Acho que é um processo bem satisfatório e principalmente carinhoso, assim, porque é um produto que a gente fica feliz de ver, sabe? Livro só pra ideia, pé descalço a sola, meia vira bola. Livro só pra ideia, inventar histórias todo mundo adora.